Música Centelhas Se buscas nobre caminho Que ao Senhor não desagrade Recorda que a paz reclama Serviço e fraternidade Quem deseja ser feliz Acende a luz da esperança Ocupa lugar pequeno E tenta pouca mudança Estende a bondade a todos O bem é a glória da vida Enfermeiro sem cuidado Alaga qualquer ferida Quem luta para viver Vai mais longe calmo e forte Quem vive para lutar Mais cedo recebe a morte Cultiva nos teus lazeres Pensamento nobre e ativo Todo ócio sem estudo É sepulcro do homem vivo Trabalha atendendo alegre Aos planos de maior volto Recorda que a paciência É sempre um tesouro oculto Não aplaudas nem procuras O coração desatento Que gasta dinheiro e sangue Comprando arrependimento Se pretendes cada dia Servir, provir e acertar Medita devagarinho E apressa-te a executar No ciúme envenenado Escuro e destruidor Há sempre muito amor próprio E pouca expressão de amor Respira o sol do evangelho Sereno, ditoso e crente Sem Jesus o homem não passa Um animal inteligente Casimiro Cunha Por Francisco Cândido Xavier Gotas de Luz E apressa-te a executiva